A SBC TV voltou a fazer-se à estrada, hoje viemos até às portas da Serra da Estrela, mais precisamente à Covilhã, entrevistar Pedro Farromba, vice-presidente desta autarquia. Mas hoje o número 2 ficou no gabinete e quem se senta ao meu lado é o candidato independente à Câmara Municipal da Covilhã. Muito boa tarde, doutor Pedro Farromba, muito obrigada por ter aceito esta entrevista. Estamos aqui no Jardim do Lago, que é uma das áreas verdes, a maior área verde desta cidade. Peço-lhe que nos faça uma breve apresentação deste local. Muito obrigado também pelo convite. Eu escolhi este local porque acho que representa muito daquilo que tem sido a vivência da cidade nos últimos anos. Aqui reside uma parte nova da cidade, aqui reside uma população que foi crescendo na cidade e que a cidade se foi expandindo e daqui também conseguimos olhar para o pulmão de sempre da cidade, que é a Serra da Estrela, e para o seu centro histórico, que é uma das áreas onde eu pretendo vir a intervir nos próximos 4 anos. E aqui também, daqui também deste ponto do Jardim do Lago, conseguimos observar uma das obras mais significativas que temos na Covilhã e que vai seguramente editar nos próximos anos, que é o Data Center da Portugal Telecom e que acredito que vai ser realmente um motor importante do desenvolvimento da cidade nos próximos anos. E, portanto, a escolha do local teve precisamente a ver com esta centralidade e com esta, eu diria, mensagem em relação ao emprego, em relação à sustentabilidade, em relação à ação social e em relação ao próprio centro histórico. É vice-presidente da Câmara Municipal da Covilhã, mas, no entanto, nestas autárquicas concorre como independente. Porquê? Olha, em primeiro lugar porque eu já não acredito nos partidos. Eu acho que os partidos políticos mostraram nos últimos anos muito do mal que o nosso país teve. E muito daquilo que tem acontecido no nosso país tem precisamente a ver com este peso em demasia que os partidos políticos têm e com outra questão que eu acho que é muito importante, que os partidos políticos hoje já não representam a sociedade. Os partidos políticos têm cada vez menos militantes, são cada vez menos atrativos a novos militantes e representam apenas cúpulas de poder que em nada a população se revê nelas. E, portanto, eu acho que esta é uma mensagem. Existem perto de 100 candidaturas independentes a câmaras municipais no país e penso que esta é uma mensagem que os nossos governantes têm que ouvir e penso que a forma de a ouvirem é precisamente darmos o nosso contributo pessoal, o contributo de equipas que nada têm a ver com partidos. Eu não perguntei na constituição das minhas listas a ninguém qual era o seu partido. As pessoas estão aqui porque realmente acreditam num projeto para a cidade, num projeto para o Conselho que, independentemente das convicções de cada um, o nosso partido principal é o partido da Covilhã e é por esse que vamos lutar. E aquilo que tem acontecido nos últimos anos na nossa sociedade e que agora se começa a ver mais com este aparecer de muitas candidaturas independentes tem precisamente a ver com este desacreditar, com este descrédito que os partidos hoje têm e com a sua não representatividade. Eu acho que vai-se iniciar a partir daqui um novo ciclo. São milhares de pessoas que estão envolvidas nestas campanhas independentes e que realmente vêm mostrar que alguma coisa vai ter que mudar no panorama nacional. Desde logo a possibilidade dos independentes se poderem candidatar, de um cidadão comum, sem ter que estar vinculado a um partido, se poder candidatar à Assembleia da República, porque realmente é onde se fazem as leis, é assim que é dita a nossa Constituição, e poder fazer daí a alteração que eu acho que deve ser feita. Eu dou-lhe um exemplo. Nós temos quatro deputados eleitos pelo Círculo de Castelo Branco. Se perguntar a todas as pessoas que por aqui estão, o nome de um deles ninguém sabe. Porquê? Porque os deputados não foram escolhidos, não estão lá para representar as populações que os elegeram. Estão lá para representar os presidentes dos partidos e as cúpulas dos partidos que os lá colocaram. E portanto eu acho que muito disso tem que ser alterado e parte da base da nossa sociedade para ser alterado. E a base são as pessoas, somos todos nós, que nos queremos envolver na vida política. O pedido de impugnação da sua candidatura feito pelo PSD Covilhã foi, digamos assim, a gota d'água nesta relação. O que eu lhe pergunto é como é que esta inimizada, entre aspas, começou, uma vez que inicialmente tinha o apoio do PSD à sua candidatura? Não, eu acho que o pedido de impugnação, eu vou usar as palavras que eu ouvi do coordenador nacional do PSD para as autárquicas, que achou que quem impugna candidaturas pretende ganhar na Secretaria. E realmente muito foi tentado para que isto não acontecesse, desde que não éramos capazes de recolher assinaturas e recolhemos mil e trezentas assinaturas a mais do que era necessário, cerca de 60% a mais, que não conseguíamos fazer candidaturas às juntas de freguesia, temos praticamente o dobro de candidaturas a juntas que tem o PSD. Portanto foi tudo tentado, mas eu acho que faz parte de quem olha a política como tem sido olhada no passado. E aquilo que eu pretendo trazer para a política é realmente um olhar para o futuro. Eu sou o candidato mais novo à Câmara Municipal da Covilhã. Desculpa-te só recuar um pouco. Foram impostas, digamos assim, algumas condições para mostrarem disponibilidade, apoio em relação à sua candidatura, que não aceitou? Foi em janeiro. Tivemos uma reunião em Lisboa, onde o PSD Nacional mostrou o apoio à minha candidatura, que era independente, já na altura, já tinha sido apresentada como tal. E depois, fruto daquilo que os partidos são hábeis a conseguir, foi tudo alterado. E até hoje, oficialmente, não sei porquê. Foi também um dos motivos que me fez, obviamente, entregar o meu cartão de militante. Mas aquilo que eu estava a dizer é que eu acho que estas eleições são eleições de olhar para o futuro. Normalmente são todas. Mas esta é uma oportunidade que nós temos de poder, desde logo, mudar uma geração e passar para uma geração que tem que olhar o futuro realmente com ambição, tem que acreditar no futuro e tem que se dotar das ferramentas necessárias para poder criar no Conselho da Covilhã um Conselho vivo, um Conselho onde as pessoas queiram viver, onde haja emprego, onde haja segurança, onde haja ação social, para que realmente as pessoas se sintam bem em viver aqui. Ainda antes de falarmos de todas essas questões, que leitura é que faz do apoio à sua candidatura por parte do CDS-PP? Eu, no dia 12 de janeiro, quando apresentei a minha candidatura, mostrei-me disponível a todos os apoios. Fossem de partidos, de pessoas individuais e, portanto, vejo com agrado. É um apoio que me deixa satisfeito, mas o apoio mais importante é o apoio que tenho recebido no dia a dia das pessoas. Como eu lhe disse há pouco, nós recolhemos muitas assinaturas. Foi um movimento da sociedade civil que quis mostrar que realmente é necessário que haja uma candidatura independente. E dou-lhe outro exemplo de uma injustiça que existe entre os candidatos independentes e os candidatos de partidos. Há partidos na Covilhã que têm cerca de 100 militantes e podem-se candidatar ao que quiserem. Nós, para podermos apresentar a nossa candidatura, tínhamos que recolher um mínimo de 2.300 assinaturas. Portanto, há aqui uma injustiça até no aceder à democracia. Mas eu acho que é mais uma daquelas coisas que nós vamos ter que conseguir mudar daqui para a frente. Pedro Ferromba, acreditar a Covilhã é, digamos assim, o slogan da sua candidatura. Defende, por um lado, a manutenção do mesmo rumo de desenvolvimento. Mas, por outro lado, defende que o Conselho não pode estar sujeito a experiências. Isto não é um paradoxo? Não, eu acho que nós, a Covilhã tem mantido um desenvolvimento que é reconhecido por todos. Na questão, em várias questões, nas questões da habitação social, nas questões do emprego, nas questões das acessibilidades, nas construções de setes de freguesia, de setes de coletividades, de uma vida social, de um movimento importante ao nível da academia, também da universidade. E este caminho que fomos trilhando não pode parar. E não pode parar porque estamos realmente num momento de mudança. A Covilhã, para ter uma ideia, a Covilhã era uma cidade que vivia fechada numa monoindústria. Viveu durante muitos anos fechada numa monoindústria. Hoje, a Covilhã, depois de um período muito difícil, no final dos anos 80, nos anos 80, a Covilhã está a reinventar-se. Está a encontrar de novo o seu caminho. A Covilhã hoje está no mapa das grandes empresas. Está no mapa... E é um mapa que não é apenas um mapa do país, é um mapa internacional. E, portanto, eu acho que este caminho que nós temos conseguido nos últimos anos é um caminho que não pode realmente parar e que tem que encontrar... E estas experiências de que fala? Estas experiências têm a ver com pessoas que acham que o principal objetivo de um presidente de Câmara é ser presidente de Câmara. Eu entendo que o principal objetivo de um presidente de Câmara é servir as pessoas, é servir o seu conselho, é resolver os problemas das pessoas. E, portanto, aquilo que eu acho, nós já tivemos no passado uma experiência que correu muito mal na cidade e eu acho que as pessoas hoje olham com bastante afastamento dessa experiência e querem encontrar quem realmente lhes dê a confiança necessária para o futuro. E eu acho que a candidatura, a lista, as listas que nós conseguimos elaborar, quer à Câmara, quer à Assembleia Municipal, quer às Juntas de Freguesia, justamente porque não foram condicionadas por nenhuma ótica partidária, puderam recolher as melhores pessoas para poderem olhar com confiança ao futuro na cidade e do Conselho. No dia da inauguração da sua sede de candidatura, comprometeu-se a criar 2 mil postos de trabalho. Que medidas concretas tem para que isto passe de uma promessa eleitoral à realidade, uma vez que se comprometeu também a não apresentar projetos megalómanos? Muito bem. Isso tem a ver com tudo aquilo que tem sido feito. Nós criámos, nos últimos anos, fruto de um trabalho de grande proximidade entre a Câmara Municipal, o Parque de Ciência e Tecnologia e a Universidade, criámos uma equipa que foi à procura de empresas, que criou primeiro as bases na Cuflhan para se desenvolver empresas, a partir muito da ótica da promoção do empreendedorismo no ensino superior, fizemos muitas coisas com a Universidade nesse aspecto, criámos mais de... Empresas criadas de raiz a partir da Universidade foram mais de 40 que criámos nestes anos que o Parque Urbis existe. As pessoas saíam da Universidade e... E saíam da região porque não tinham o que fazer. E aquilo que nós criámos aqui foi as condições para que as pessoas aqui ficassem. E depois fomos à procura de empresas, fomos bater à porta das empresas, conversar com elas, explicar-lhes as vantagens que tinham em vir para a Cuflhan. Foi assim que conseguimos trazer para cá a ROF, foi assim que conseguimos trazer para cá a Timuí, foi assim que conseguimos trazer para cá a Frulact, foi assim que conseguimos trazer para cá o Data Center da PT. Portanto, todas estas empresas foram empresas, e desculpe a expressão, que foram quase pescadas à linha. Foram empresas que nós olhámos como importantes para estarem na Covilhã e para criarem emprego na Covilhã. E este é um caminho que se está a conseguir ir fazendo. Nós este ano tivemos já mais 5 empresas novas que se instalaram. Temos mais projetos que estão em carteira de empresas que se vão instalando. E, portanto, este caminho que nós temos vindo a seguir é um caminho que, na minha perspectiva, nos permitirá nos próximos 4 anos alcançar esse número que eu referi. Para além do emprego também, a ação social é outro ponto-chave da sua candidatura. Como é que vai garantir que, e passo a citar palavras suas, a todos chegar ao mínimo para terem dignidade de não passar fome? Nos últimos anos temos feito um bom trabalho nessa área. Nós temos uma rede social muito bem implantada no nosso concelho. Nós trabalhamos em parceria com as instituições de solidariedade social, trabalhamos em parceria com a igreja, trabalhamos em parceria com pessoas voluntárias que estão envolvidas em ações de voluntariado junto das populações. E, realmente, conseguimos encontrar aqui a forma de chegar às pessoas que têm necessidades. E chegar numa ótica importante, em 3 áreas importantes. Desde logo na área da alimentação, que muitas vezes é um dos handicaps que são dos últimos a saltar à vista. Também na área da saúde e da habitação. Eu vou lançar, ainda este ano, depois de ser eleito, vou lançar o cheque habitação, o cheque saúde e o cheque educação. No sentido de que a Câmara, em momentos importantes, em momentos realmente de grande dificuldade das pessoas, momentos esporádicos, que a Câmara possa ajudar com um contributo para que as pessoas tenham acesso aos medicamentos, para que as pessoas tenham acesso à educação, a todos os níveis de ensino, em todos os níveis de ensino, e para que as pessoas tenham também resolvidos os seus problemas de habitação. E temos feito esse trabalho, inicialmente numa ótica apenas concilia, e estamos já a trabalhar também em parceria com o município do Fundão, porque temos já um envolvimento da rede social da Covilhã com a do Fundão, no sentido de que os problemas não têm fronteiras, e no sentido de realmente podermos seguir mais de perto estes problemas. Caso seja eleito, pretende nomear embaixadores da Covilhã, que papel é que teriam então estas figuras? Estas figuras derivam muito da experiência que temos tido, e da forma como funciona, como nós conseguimos chegar aos contactos de quem decide nas empresas. Nós temos hoje personalidades oriundas do Conselho da Covilhã, que estão, e eu diria que podemos extrapolar à região, não apenas ao Conselho, pessoas que estão bem situadas em empresas, em cargos importantes em empresas, em Portugal e no estrangeiro. Empresas de topo mundial têm pessoas a dirigi-las, ou no topo da sua gestão, que são oriundas desta região. E portanto nós temos que os encontrar, temos que os chamar, temos que valorizar o trabalho que eles fizeram, e portanto dando-lhes esse título, chamemos-lhe assim de embaixador, mas atribuindo-lhes também a responsabilidade de fazerem pela sua região, pela sua cidade, pelo seu concelho, de darem o seu contributo e de nos ajudarem neste processo de trazer empresas para cá e de criar emprego. Porque nós temos realmente uma região fantástica, com paisagens deslumbrantes, com saúde, com educação, com lazer, com cultura, com coisas para as pessoas fazerem, mas se não tivermos emprego as pessoas não ficam cá. E portanto nós temos que realmente encontrar o emprego para que as, primeiro para que as empresas que cá estão, cá continuem, e criar-lhes condições para isso. E depois para que as novas empresas que apareçam e as pessoas que saem das universidades, e que não sendo das universidades que tenham, que queiram arranjar o seu emprego, possam ter condições para aqui ficar e para aqui constituir família. Como é que pensa criar uma nova dinâmica no Centro Histórico da cidade da Covilhã? Nós vamos apresentar, na próxima semana, um projeto que foi desenvolvido em colaboração com um conjunto de arquitetos da Universidade, do curso de Arquitetura e de Engenharia da Universidade, no sentido de criarmos um conceito no Centro Histórico muito à imagem do que se vai vendo em alguns países europeus, em algumas capitais europeias. Vamos criar uma incubadora de ideias criativas no centro da cidade, no edifício da antiga Residencial Montalte, que se vai chamar Residencial Criativa, e que tem como objetivo trazermos as indústrias criativas para o centro da cidade, para a praça do município. Vamos também, como objetivo, no espaço do município, portanto, no edifício da Câmara Municipal, no edifício térreo, transformar alguns desses espaços do edifício térreo em restauração, em espaços de comércio. Vamos alargar as zonas pedonais, as pessoas vão poder circular mais a pé, mudando o piso em alguns locais. Vamos criar pacotes de estacionamento gratuito no centro da cidade. Vamos fazer alterações de trânsito que permitam que os carros circulem menos na praça do município. E depois vamos criar um conjunto de incentivos fiscais municipais, daqueles que a Câmara pode gerir, que tem a ver com a isenção do IMI para quem recuperar casas no centro histórico, seja para habitação, seja para comércio. O centro histórico da Covilhã e das freguesias. Isentar de taxas e licenças municipais as obras necessárias para esses espaços. Nós desenvolvemos este último ano um programa de incentivo ao comércio no centro, em que o município, para lojas que sejam instaladas no centro da cidade, com o conjunto de premissas que existem, a Câmara possa subsidiar até 250 euros por mês de renda durante um ano. Vamos extrapolar esse, vamos dar continuidade no centro histórico da Covilhã e vamos extrapolar isso para o centro histórico das freguesias. Vamos recuperar o teatro municipal como uma verdadeira sala de visitas da cidade, como a casa da cultura da Covilhã. Portanto, são estas medidas todas que nós pretendemos realmente vir a levar a efeito que farão mudar o centro histórico, que farão trazer as pessoas de novo ao centro histórico. Também nessa área da cultura, deixa-me dizer-lhe um ponto que eu acho que é importante, uma das coisas que pretende é contratar uma pessoa para trabalhar na área da cultura, um programador cultural que desenvolva um trabalho de grande proximidade junto de quem produz cultura na cidade, mas também um trabalho de proximidade com os municípios à nossa volta para podermos atrair espetáculos culturais de maior dimensão. Esta é a primeira vez que uma lista de independentes se candidata à autarquia da Covilhã. espera que se volte a fazer então história no dia 29 de setembro? Eu espero que sim. Eu acho que nós estamos a começar, estamos a reinventar a cidade, como eu disse há pouco. E eu acho que a melhor forma de o conseguirmos é no próximo dia 29 de setembro darmos responsabilidades às pessoas e não aos partidos. Os partidos são dirigidos em Lisboa e portanto recebem ordens de Lisboa. E aquilo que nós queremos é pôr as pessoas a trabalhar a partir daqui no desenvolvimento daquilo que são as ambições de quem cá está e daquilo que são as necessidades de quem cá está. E aquilo que eu acho é que neste período em que nós trabalhámos a recolha das assinaturas com milhares de pessoas a assinar, com centenas de pessoas que se voluntariaram para recolher assinaturas, este trabalho fez-nos ver, e o trabalho de porta a porta que estamos a fazer já também na campanha, fez-nos ver que as pessoas querem que haja uma mudança. E esta mudança tem que começar precisamente por pôr pessoas novas à frente do município. Dispensa é o voto do vereador Pedro Silva, como já disse. Sim, eu acho que as pessoas quando... as pessoas deviam olhar mais para as suas atitudes e menos para as suas ambições. Quero deixar uma mensagem aos covilhanenses. Sim. As eleições autárquicas são eleições de pessoas, não são eleições de partidos. No próximo dia 29 de setembro nós vamos ter um dia decisivo para o futuro da Covilhã. Todo o trabalho que foi vindo a ser desenvolvido ao longo destes últimos anos carece de uma continuidade. E esta continuidade tem a ver com a criação de condições para que as pessoas cá vivam, com a criação de emprego, tem a ver com as condições para que as pessoas com mais dificuldades possam ter o seu apoio junto do município e tem a ver com, eu diria, com uma palavra. Acreditar. Acreditar na Covilhã, acreditar nos covilhanenses e acreditar no futuro. É esse o nosso lema e é por isso que eu acho que os covilhanenses têm que nos dar a confiança do seu voto no próximo dia 29 de setembro.